E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a estudar as séries geométricas. E, para isso, eu vou colocar uma tabela aqui que relaciona o ano, vamos dizer assim, o ano inicial, ou o ano relacionado ao início, e o dinheiro na conta. E vamos dizer que o banco está disposto a nos dar 5% ao ano. 5% é um valor até muito bom, é muito difícil um banco te dar isso, mas é só para você entender aqui o contexto. Isso significa que, se você colocar inicialmente R$ 100 no banco, ao final de um ano, você vai ter R$ 105. Se colocar R$ 1.000, ao final de um ano, você vai ter R$ 1.050, e por aí vai. E vamos dizer que você queira colocar, a cada ano, R$ 1.000 em sua conta. No primeiro ano, você coloca R$ 1.000. No segundo, também coloca R$ 1.000. No terceiro, R$ 1.000, e assim por diante, até chegar em um ano qualquer. No primeiro ano, você coloca R$ 1.000, correto? O que eu estou querendo dizer é que, no primeiro ano, você deposita R$ 1.000. E o que acontece com o segundo ano? Nós vamos colocar de novo R$ 1.000. Mas o valor original não vai valer mais R$ 1.000, isso porque ele teve um aumento de 5%. E isso significa dizer que nós multiplicamos ele por 1,05. Ou seja, além dos R$ 1.000 que depositamos, nós também vamos ter R$ 1.000 vezes 1,05, que se refere ao valor anterior. E quanto você vai ter depositado no terceiro ano? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá, então. De novo, você depositou R$ 1.000, mas o valor do segundo ano sofreu um reajuste de 5%. E isso é a mesma coisa que multiplicá-lo por 1,05. E esse valor original sofre um novo reajuste de 5%. Ou seja, os R$ 1.000 originais vão ser multiplicados por 1,05 uma vez e depois multiplicado de novo por 1,5. Basicamente, nós multiplicamos ele aqui por 1,05 e depois de novo por 1,05. E 1,05 vezes 1,05 é a mesma coisa que 1,05 ao quadrado. Você já consegue observar um padrão que está acontecendo aqui? Descobrir ele é importante para generalizarmos isso. Ou seja, para descobrir o valor depositado para qualquer ano. Note que você sempre vai ter 1.000, que é o valor que está depositando naquele ano, mais uma quantidade de parcelas de 1.000 vezes 1,05. E você vai somando isso até a quantidade de vezes que o valor original sofreu reajuste. Ou seja, aqueles R$ 1.000 originais sofreram vários ajustes de 5%. Isso significa que o 1.000 foi multiplicado por 1,05 elevado a alguma potência. Mas que potência é essa? Note que no ano 1, o 1,05 nem aparece, né? No ano 2, nós pegamos o 1.000 e multiplicamos por 1,05 elevado a 1. No ano 3, nós pegamos o 1.000 e multiplicamos pelo 1,05 elevado a 2. O que eu estou querendo dizer é que se aqui é 2, o 1,05 foi elevado a 1. Se o n é igual a 3, o 1,05 foi elevado a 2. Por causa disso, em n anos, o 1,05 vai ser elevado a n-1. Isso aqui que estamos fazendo nada mais é do que uma série geométrica. Então, nós vamos começar a estudar as séries geométricas. E só uma revisão, séries geralmente são chamadas de sequências. E, de fato, você pode ver uma série como uma sequência de somas. E só para você relembrar rapidinho o que é uma sequência. Uma sequência nada mais é do que uma lista ordenada. E uma série geométrica é a série que se obtém quando se tenta somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Por exemplo, podemos criar uma série aqui onde o 2 é o primeiro termo e cada termo seguinte nós multiplicamos por 3. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E 18 vezes 3 dá 54. Essa é uma sequência geométrica, uma listagem ordenada. Já em séries geométricas, nós vamos somar todos esses termos aqui. Ou seja, 2 mais 6 mais 18 mais 54. E, claro, nós podemos reescrever isso aqui para ficar mais parecido com o que vimos no nosso exemplo. Podemos reescrever como 2 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 ao cubo. E, em toda série geométrica, cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante, um valor fixo. Nesse caso, a constante é 3. Então, a diferença entre sequência e série é que, na sequência, nós só colocamos os termos em ordem. Na série, nós somamos esses termos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!